Olá meninas! Colocar a farinha na boca, falar farofa e quem derramar menos farinha vai ser a vencedora. Então vamos lá? Estamos aqui Natália para fazer esse desafio que você pediu para a gente. Vamos lá Sabrina? Coloca a farinha na colher sua. Sabrina gosta de farinha, ela não comeu a farinha né? Um, dois, três e... Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Não. Aqui, ó Menina Obrigada pela participação De vocês Mas vocês, quem ganhou Eu não derramei farinha nenhuma Você também falou assim Aqui Então Quem ganhou Foi a mamãe Foi a mamãe que ganhou Vamos ver que prêmio é esse Por eu ter ganhado Natália, obrigado pela sua participação Olha que a mamãe ganhou Que prêmio Então meninas Se vocês gostaram Deixem um comentário Se inscrevam no meu canal Deixem uma curtida Beijo e até o próximo vídeo Beijinho, tchau, tchau Meninas de farofinha Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau